Música Olá, bem-vindo a mais uma edição do Ponto de Encontro. Recentemente a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que torna crime qualquer tipo de atentado contra a vida e a saúde dos animais. A pena para esse tipo de crime varia de 1 a 5 anos de prisão. O projeto ainda precisa ser aprovado pelo Senado, mas serviu para trazer à tona mais uma vez uma discussão importante, o abandono de animais. Por isso, hoje o Ponto de Encontro fala sobre um tema relevante, a adoção PET. Para isso, nós recebemos no nosso estúdio o Paulo Anselmo. Ele é diretor do Departamento de Proteção Animal da Prefeitura de Campinas e também a professora Cristiane Pegorari. Ela que é professora da Faculdade de Direito aqui da PUC Campinas. Paulo, professora Cristiane, obrigada pela participação de vocês aqui com a gente hoje. Paulo, eu queria conversar o nosso programa, conversando com você, como que é o cenário de abandono de animais aqui em Campinas hoje? Olha, nós temos a estimativa que a gente tenha não domiciliados, ou seja, animais abandonados, cerca de 20 mil animais. É uma estimativa feita com base na Organização Mundial de Saúde. Mas alguns trabalhos que foram feitos mostram que talvez esse número, infelizmente, seja maior que isso. Em termos de políticas públicas que existem na cidade de Campinas para tentar combater esse tipo de problema, o que vem sendo desenvolvido aqui na cidade? Então, a gente está com um programa de castração. É um programa de castração por unidades móveis. Essas unidades vão aos bairros e tentam chamar a população para que o maior número de pessoas levem seus animais para serem castrados. A nossa meta é que os bairros de Campinas fiquem com pelo menos 80% da população de animais castrados. Nesse momento também os animais são microchipados e também a gente colhe material biológico para avaliar algumas doenças mais comuns para que a gente possa fazer, lançar medidas de medicina veterinária preventiva. Os animais microchipados, eles passam a integrar um sistema de cadastramento animal que nós também desenvolvemos aqui no município. A gente, além disso, tem a inclusão do tema bem-estar na política municipal de educação ambiental e o incentivo às doações através de feiras de doação. E Paulo, é difícil conscientizar a população para essa causa? Tanto na questão de levar o animal para a castração, quanto inclusive nessa questão da microchipagem. Eu não sei se as pessoas têm uma preocupação de que isso vai fazer mal para o animal. Não, a microchipagem não tem problema nenhum. É um método que é usado para animais faz muitos, muitos anos. E a castração, ela é até importante para a saúde do animal. Porque na sua origem, os canídeos, o canislupus que deu origem ao nosso cachorro, eles faziam cuidado cooperativo com os filhotes. Então, todas as fêmeas no grupo, tendo filhotes ou não, elas produziam leite, que é o que acontece com a nossa cachorra, com a cadela doméstica. Porque elas cuidavam, algumas ficavam cuidando dos filhotes, enquanto outras iam caçar. Esse evento não ocorre mais. Então, esses ciclos repetidos de lactação, às vezes, dão alguns problemas uterinos ou problemas mamários. E a castração evita esses problemas. E o senhor comentou aqui com a gente que é uma unidade móvel que vai até os bairros para fazer esse trabalho. Como que funciona isso? É no próprio momento que essa unidade chega lá que já é feito o procedimento ou existe um agendamento? Como que funciona? Existe um agendamento. É que, normalmente, os funcionários vão casa a casa. A pessoa recebe um guia do que ela tem que fazer. Fazer o jejum do animal de quatro horas. Como é que ela... Em que condição ela leva. O tipo de contenção que ela usa para levar. Normalmente, a pessoa chega, entra numa fila, esse animal é preparado, faz a tricotomia, corta o pelo, é anestesiado. Aí ele entra num ônibus, que tem um centro cirúrgico adaptado, faz essa cirurgia, ele recupera e aí a pessoa já leva o animal na mesma... Ela espera um pouquinho e já leva o animal embora. Para levar, ela recebe um antibiótico, que é para antibiótico e terapia pós-cirúrgica, um guia de cuidados com animais e de vacinação. Então, o certificado de microchipagem e microchip, microchip animal, e a gente já inclui esse animal no cadastro. Legal. Professor, agora falando um pouquinho mais da questão dos direitos dos animais. A gente viu aí na abertura do programa que existe aí uma iniciativa na Câmara dos Deputados em tentar tornar um pouco mais severa a punição para quem abandona ou pratica algum tipo de maus tratos contra os animais. Hoje, na legislação brasileira, como que está assegurada aí a questão dos animais? Tanto os animais domésticos quanto os outros tipos de animal? Atualmente, a gente tem o artigo 32 da Lei 9.605 de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais, que vai tratar do crime de maus tratos. E aí, esse dispositivo se aplica não apenas aos animais domésticos, cachorros, gatos, mas também domesticados, animais silvestres e etc. Então, é um dispositivo bastante amplo no que tange a tutela da fauna brasileira. Mas, por outro lado, ele não é tão efetivo quanto poderia ser porque a penalidade imposta é uma penalidade bastante baixa. É uma pena de detenção de três meses a um ano. A pena máxima não ultrapassa dois anos, o que significa que o indivíduo que pratica maus tratos será beneficiado, eventualmente, pela aplicação de penas alternativas. Isso acaba levando a uma ideia de que a legislação não é pouco efetiva no que tange a proteção dos animais. Daí, por que se vem criando projetos de lei, esse é um projeto de lei nessa toada, de tentar implementar, enfim, prever penas mais altas que impeçam a aplicação de penas alternativas e que demonstrem uma maior efetividade da legislação nesse sentido. Esse não é o único projeto de lei. Na verdade, nós temos um projeto de novo Código Penal que também teria uma parte tratando dos crimes ambientais e um título tratando dos crimes contra a fauna e aí, prevendo condutas como omissão de socorro ao animal, brigas entre animais, como rinha e outras situações que hoje nós só conseguimos enquadrar eventualmente no crime de maus tratos da lei de crimes ambientais. E justamente na toada contrária a tudo isso que a gente vem discutindo aqui, existem ONGs na cidade de Campinas e também na região que trabalham pelo bem-estar de animais abandonados. Nós conhecemos uma delas. Veja na reportagem de Vinícius Purgato. A estrada de terra marca o caminho pelo qual muitos animais gostariam de percorrer. Vamos conhecer um local que dá oportunidade para bichinhos abandonados começarem uma nova história. Estamos no Vale dos Amigos, um sítio com quase 100 mil metros quadrados localizado na região norte de Campinas. Este é o lar de aproximadamente 3 mil animais entre cães, gatos, coelhos, aves e outras espécies. A história da associação é uma história muito bonita e complicada. Porque a Associação Amigos dos Animais de Campinas surgiu em 1983 formada por quatro senhoras que não se conformavam com o número de animais abandonados na cidade. Nós estamos falando isso no século passado. E elas montaram essa entidade para cuidar de quatro, cinco, seis, dez e tal. E hoje, 33 anos depois, a gente tem cerca de quase 3 mil animais aqui. A iniciativa da associação contrasta com a realidade da cidade de Campinas. De acordo com a prefeitura, 10% da população animal é abandonada no município. Isso significa que mais de 15 mil animais estão nas ruas. Na maioria dos casos, eles são vítimas de maus tratos e chegam em condições críticas nos abrigos. Imagina um animal desse sendo atropelado, um animal desse ficando sem comida. Então, tudo isso é muito complexo. Cada vez que eu vejo um animal abandonado, maltratado, numa corrente curta, sem comida, sem água, sem carinho, a gente sente um descrédito no ser humano. A gente vê como algumas pessoas, elas não se sensibilizam com a vida, não se sensibilizam com a situação de um ser que não tem proteção nenhuma, que não pode reclamar de nada. Alguns bichinhos, por sorte, são conduzidos a pessoas que dedicam tempo e amor a eles. Na Associação Amigos dos Animais, 13 funcionários trabalham diariamente com o objetivo de garantir dignidade a quem teve a vida comprometida por violência e desatenção. Eu acho que o amor que eles têm pela gente é diferente do ser humano um pelo outro. O ser humano só pensa em bens. E o cachorro, depois que ele se apega com você, eles não pedem nada, eles só pedem um pouquinho de atenção. Um atrás do outro, você vê que cada um tem seu problema. E eles não deixam de andar atrás da gente. Aí você vê o que você fez, o valor que teve, né? Porque você fala, não, realmente compensou você cuidar deles. Esse conforto, no entanto, não pode ser destinado a todos. Atualmente, o custo mensal com o abrigo é de 65 mil reais, arrecadados através da contribuição dos associados. Com isso, alguns animais seguem para uma feira de adoção realizada três vezes por mês. A importância de adotar, ele é grande, primeiro pelo ato em si de adotar, né? Quer dizer, a gente fala assim, não compre um animal, adote, né? Porque adotar é um ato de amor, é um ato de carinho, né? E amigo a gente não compra. Então, amigo a gente escolhe, amigo a gente adota. Por mais longa que seja a caminhada, o importante é dar o primeiro passo. A estrada para a felicidade desses animais só depende da solidariedade de alguém disposto a guiar esse caminho. Paulo, nós vimos aí na reportagem a iniciativa de uma ONG bem tradicional aqui na cidade de Campinas. Como que a Prefeitura trabalha com essas ONGs? Existe uma parceria, algum tipo de incentivo? Porque a gente vê também que o trabalho delas é bem importante. Existe uma história, né? Num passado recente, e acontece em muitas cidades do Brasil, que é a ausência do Estado nesses problemas, né? Campinas está montando esse departamento agora, esse departamento tem um ano. Então, na maioria das cidades brasileiras, você vê que algumas ONGs assumiram esse problema por não suportar a situação do jeito que está. A gente tem em Campinas um Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, do qual fazem parte instituições, universidades e as ONGs de Campinas. O departamento, ele foi desenhado a partir de oficinas de trabalho de dentro desse conselho, que sugeriu ao então prefeito que fizesse esse departamento. Então, esse departamento em si, ele surgiu também de um conselho do qual as ONGs fazem parte. Então, eles pediram ao prefeito que fizesse esse departamento e o prefeito concordou, e é assim que foi criado. Então, a gente pode dizer que o departamento, ele nasceu do ventre desse grupo de pessoas que vem discutindo a questão animal há muitos anos em Campinas. E nós vamos agora a um rápido intervalo. Na volta, você confere outras iniciativas de adoção animal. Fique por aí, é rapidinho. A PUC Campinas abre as inscrições para o vestibular de inverno, de 5 de maio a 14 de junho, para os cursos de Administração, Direito, Jogos Digitais e Tecnologia da Informação. Provas, dias 27 e 28 de junho. Vestibular de inverno da PUC Campinas. Inscreva-se. Estamos de volta com o Ponto de Encontro, hoje falando sobre a adoção PET. Professora Cristiane, sobre a questão da denúncia de maus tratos. Uma pessoa que flagra alguma situação desse tipo, como que ela tem que agir? Em algumas localidades existem delegacias especializadas na proteção ao meio ambiente ou na proteção animal. Mas mesmo nas localidades onde essas delegacias não existam, eu posso apresentar a minha denúncia de maus tratos a qualquer autoridade policial em qualquer delegacia. É necessária uma prova concreta desse crime para você encaminhar essa denúncia à delegacia? Não. Basta que eu informe as autoridades a possível ocorrência de um crime, por exemplo, de maus tratos e aí a autoridade policial determinará as diligências necessárias para apuração da infração. Paulo, aqui em Campinas a gente chegou a ter uma delegacia especializada na causa animal, mas agora esse departamento não existe mais. Como é que funciona nesse caso a investigação e a denúncia? O que a gente tem feito é, a gente tem uma equipe que vai averiguar essas denúncias. Porque a questão do bem-estar animal, você qualificar seu animal em bem-estar ou não, é uma questão de fundo extremamente técnico. O bem-estar é muito conceitual, ele depende muito da visão de cada pessoa. Então nós temos uma equipe que vai ao local e avalia. E vendo uma questão de mal-estar, primeiro tenta conversar com o responsável pelo animal para que ele se adeque e acompanha esses casos. Na inexistência dessa mudança de conduta, aí a gente registra o boletim de ocorrência e pede abertura de processo criminal. Existe um prazo determinado para que essa investigação aconteça ou isso pode variar de caso a caso? Varia de caso a caso. Depende muito do tipo de maus-tratos, do tipo de pessoa que está como responsável daquele animal. Tem pessoa que é mais fácil de você chegar a um acordo, tem pessoa que é mais difícil. Então depende, mas todos os casos a gente procura acompanhar. A gente recebe mais ou menos uns 200 por mês. Mas apesar de todo esse cenário, tem gente ainda disposta a ajudar através da adoção. Você vai conhecer agora uma iniciativa chamada Focinho Abandonado. Veja na reportagem de Rafaela Ribeiro. Patrícia sempre abriu sua casa para abrigar animais abandonados para serem cuidados antes de irem para a adoção. E deste lar temporário, duas cachorrinhas conquistaram a professora universitária. A primeira a ser adotada foi a Milka. Ela estava prometida por uma outra pessoa, mas acabou não dando certo e ela veio pra mim. E a Milka, ela tinha uma característica muito interessante, que ela tem uma marca aqui em cima na testa, que é como se fosse um botãozinho de liga e desliga, que a gente chama. E eu achei muito fofo e me identifiquei muito com ela. Matilde chegou muito doente. O amor dedicado a ela durante o tratamento fez com que Patrícia não conseguisse entregá-la para a adoção. Hoje, as duas cachorrinhas já garantem um espaço no coração e na casa da família. Bom, a relação é muito, muito gostosa, porque elas criam um laço diferenciado com os donos, né? Diferente do cachorro comprado, que tem uma segurança muito grande, ele nunca passou privação nenhuma. Então, eles são até, às vezes, meio distanciados, dependendo da raça, né? Do dono. O cachorro adotado, não. Ele é super carente. Super carente, protetor do dono. E tem uma gratidão, assim, que é muito grande. Você percebe a gratidão no olhar, na maneira de ser, como ele se relaciona com você. Então, é muito gratificante. Assim como a Milka e a Matilde, mais de 800 animais já foram adotados por meio do projeto Focinho Abandonado. O trabalho, idealizado por quatro amigas em 2013, tem como objetivo resgatar e proteger bichinhos abandonados na cidade de Campinas. O Focinho Abandonado aconteceu muito naturalmente. A gente nunca imaginou que a ONG ia ganhar essa proporção de tanta gente ajudando e querendo bem nos animais. E, na época, o Instagram já estava conhecido aqui no Brasil. E a Isabela, que nem me deu a sugestão. Vamos fazer no Instagram. Vão tentar doar cachorro pelas mídias sociais. E aí começou o projeto A Ganhar Forma. Então, as mídias sociais nos ajudaram. E hoje, a Focinho é conhecida por adotar, divulgar muitos cachorros de pessoas que precisam. E fazer a nossa parte de conscientização animal. E já são dois anos e o projeto só cresce. Os animais resgatados têm todo o apoio veterinário que precisam, como consultas, exames e até mesmo a castração. As adoções também podem ser realizadas por meio de feirinhas promovidas pela ONG. Todo o processo é controlado por um termo de responsabilidade, assinado pela pessoa que deseja adotar o bichinho. Um grande auxílio para o projeto são os lares temporários. É um para-raço direito da Focinho abandonado. Porque como nós não temos ou não temos uma sede, a gente não consegue pegar um milhão de animais que tem no lar temporário. A gente consegue ter mais animais sendo cuidados para serem doados. Então, é uma forma que a gente tem da pessoa poder nos ajudar. E ela não precisa adotar esse cão. Ela pode ficar por um mês. Adulta, normalmente, é um pouquinho mais. Mas a gente sempre vai conversando. Hoje, a ONG chega a resgatar até 30 cachorros por mês. Não é um trabalho fácil. Mas para a Renata, o que vale é a satisfação de fazer o bem. Só quem já resgatou, já tirou da rua e viu essa mudança, sabe o sentimento de eu fiz a diferença. É muito bom. É cansativo. Tem dias que eu falo, nossa, eu acho que eu não vou aguentar mais. Mas olha que você vê o cachorro indo para um lar bom. E a gente conseguindo acompanhar isso, a gente consegue acompanhar muitos casos nossos. E ver o lar, as pessoas mandam fotos para nós. É incrível o sentimento de, ah, eu consegui mudar uma realidade. Isso basta. Paulo, nós vimos aí que a ONG tem uma preocupação também com que forma que esse cão, esse gato, esse animal vai ser adotado. Eles falam, inclusive, de um termo de responsabilidade. A prefeitura também tem algum projeto desse tipo para incentivar a adoção, mas de uma maneira responsável? É, a gente tem essa preocupação também nas nossas doações. A gente faz uma triagem. Tem casos que a gente vai até visitar a casa onde a pessoa vai levar esse animal, porque a nossa grande preocupação é na devolutiva desses animais, porque isso causa um problema na cabeça do animal. Ele vai para uma família, de repente ele volta de novo para o abrigo. E o sistema de cadastramento, ele também, lógico, ele está começando a ser alimentado, mas ele vai dar uma boa noção para nós e para as outras ONGs que fazem doações. Por quê? Porque quando você vai doar um animal, você pode puxar a informação daquela pessoa, ver se ele pegou, tomou outros animais por doação em outras feiras, ver se os animais que estavam sob a responsabilidade dele mudaram de responsável, se ele está passando os animais que ele está adotando para outras pessoas. Então, você consegue ter mais ou menos uma conduta do responsável que quer um animal por doação e evita aqueles que você vê que têm problema. E até pergunta para aqueles que estão adotando animais em cinco feiras diferentes, o que ele está fazendo com tantos animais, com tantos animais, onde ele está colocando. Então, também, o sistema de cadastramento, ele serve também como um apoio para a doação de animais. E, professora Cristiane, falando um pouquinho dessa questão jurídica, como que a gente consegue incentivar uma pessoa a não praticar os maus trados, enfim, diante de uma legislação que, nesse momento, é um pouco fraca ainda? É, só por meio da conscientização mesmo. Porque, diante da legislação, a única questão que eu tenho a possibilidade de aumentar um pouco a pena é afirmando que, se ocorrem lesões mais graves ao animal ou se ocorre a morte, eu tenho a possibilidade de uma pena um pouquinho maior pela legislação. E esse benefício da aplicação das penas alternativas, eu só posso aplicar uma vez num prazo de cinco anos. Então, não é toda vez que eu praticar maus tratos que eu serei beneficiado com essa possibilidade. Então, é uma forma de tentar demonstrar que, pede a legislação, não seja tão efetiva quanto nós gostaríamos, mas que ainda existem algumas alternativas nesse sentido. Eu, particularmente, acho que a questão mesmo é de conscientização. A conscientização, enfim, desde a escola, enfim, com projetos de política pública, como a prefeitura já vem implementando ou tentando implementar, eu acho que essa é a melhor forma de educar a sociedade e evitar esse tipo de conduta. E, Paulo, diante desse cenário de mais de 15 mil animais abandonados em Campinas, só em Campinas, qual que seria, então, a importância primordial aí da adoção e não da compra de animais? É, o Flávio colocou muito bem, né, que isso não se compra, amigo, né. Então, a adoção, ela envolve uma relação que você tem com o animal, né. E essa relação, às vezes, não tem explicação, né. E quando você compra, você perde a oportunidade de escolher o animal assim. Pela nossa constituição, o animal é considerado um ser semovente, né, um objeto que se move. Porém, a fronteira ética, né, da sociedade tem passado por essa discussão e hoje, claro, que entende que o animal não é um objeto, né. E como sendo um objeto, a venda é totalmente injustificável, né. Então, do ponto de vista de fronteira ética, do ponto de vista filosófico, né, a adoção seria uma medida muito mais interessante do que a compra. E aqui em Campinas, as pessoas que têm interesse em adotar um animal através de algum programa da prefeitura, algum serviço da prefeitura, como que ela tem que proceder, Paulo? A gente participa com feiras em ONG, mas a gente tem também um portal. Esse portal tem o espaço dos animais que estão para doação, que estão sobre a tutela da prefeitura e tem um espaço que as ONGs têm também. As ONGs podem abrir um espaço e ela coloca a foto dos animais que elas têm também para doação. E as ONGs que tiverem interesse em expor os animais nesse portal, elas precisam entrar em contato com a prefeitura? A maioria delas já tem esse espaço e elas gerenciam a parte delas lá com a foto. Elas recebem uma sem, um login, né, e elas conseguem colocar foto, tirar foto. E, Paulo, só mais uma dúvida. É muito comum aqui na cidade de Campinas a gente perceber pessoas que acabam encontrando animais abandonados nas ruas. Se essa pessoa não tem condição de ficar com esse animal, o que ela pode fazer para não deixar ele na rua? Porque, às vezes, a pessoa recolhe, né, por pena, enfim, porque, às vezes, o animal também está doente. Existe algum serviço que a prefeitura oferece para abrigar, mesmo que temporariamente, esses animais? Olha, a gente, o serviço de abrigo, a gente não tem por causa do volume. Mas a gente tem na nossa página, nesse mesmo portal animal, tem um serviço de achados e perdidos. A gente, lógico, que media, faz uma mediação. Então, a pessoa coloca a foto, a gente avalia, e pode usar para brincadeira, né, a foto de um parente. Então, a gente faz a mediação. E a gente tem todas as informações da pessoa que perdeu o endereço. Então, a gente tem condição, inclusive, de georreferenciar os animais perdidos. E também os encontrados. Então, a gente põe na página, se você perdeu um animal ou encontrou um animal, você vai lá, visita, entra em contato com a gente, que a gente sabe toda a história daquele animal, onde mora, que bairro que está, vê se as informações se casam, e a gente põe as duas pessoas em contato. E se você tem interesse em adoção, veja só alguns sites em que você pode ter mais informações sobre isso. A Associação dos Amigos dos Animais de Campinas aceita doações de medicamentos e ração, e até mesmo voluntários que possam abrigar temporariamente os animais. O e-mail de contato para informações é o aac.org.br. A ONG Focinho Abandonado também aceita voluntários e doações. Para saber mais, o e-mail de contato é o focinhoabandonado.com. Mais informações sobre a adoção de animais também podem ser obtidas no Portal Animal, da Prefeitura de Campinas. O endereço é o www.portalanimal.campinas.sp.gov.br. Professora Cristiane e Paulo, obrigada pela participação de vocês aqui hoje. E o ponto de encontro de hoje fica por aqui. Essa edição e outras produções da TV PUC você acompanha no site que aparece na sua tela. Se você tem alguma sugestão de tema, mande um e-mail para a gente. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau. A PUC Campinas abre as inscrições para o vestibular de inverno de 5 de maio a 14 de junho, para os cursos de Administração, Direito, Jogos Digitais e Tecnologia da Informação. Provas, dias 27 e 28 de junho. Vestibular de inverno da PUC Campinas. Inscreva-se. www.portalanimal.campinas.sp . . Transcrição e Legendas Pedro Negri